O que é o programa de hoje? 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 Nós, inclusive, recebemos várias solicitações para colocar projeto de lei, transformando a educação em algo essencial, que para mim já é algo essencial. Mas a gente teve essa preocupação justamente por questão de vacinação desses profissionais, que têm o direito aí, se vão voltar de forma presencial, têm que se buscar uma forma de se vacinar esses profissionais. Só que sabemos também da dificuldade da Secretaria Municipal de Saúde com relação à quantidade de doses de vacina. Então, tivemos que conversar, dialogar e estamos aguardando uma definição com relação a isso por parte do município também. Então, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente retorna e continua nossa entrevista com o presidente da Câmara Municipal, Laurencia Morim. Daqui a pouco.